Muito boa noite, está começando pela rede CNT o jogo do poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do jogo do poder, que tem o prazer de receber hoje o ex-governador Antony Garotinho. Boa noite, Garotinho. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite aos nossos convidados. É um prazer estar aqui com você tanto tempo que a gente não se fala. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Jogo do Poder e para participar da entrevista eu convidei também o jornalista Caio Barbosa do Jornal O Dia. Boa noite, Caio. Boa noite, Ricardo. Boa noite aos ouvintes. Boa noite, Garotinho. É um prazer mais uma vez estar aqui em nome do Jornal O Dia. Agradeço mais uma vez o convite. O prazer é nosso em recebê-los. Vamos agora às principais notícias de Brasília e voltamos em seguida. Nós voltamos com o Jogo do Poder recebendo hoje o ex-governador Garotinho. Garotinho, eu queria começar falando de questões nacionais. Como é que você vê o quadro nacional, essa situação tumultuada que vive o Brasil? Primeiro, a radicalização política que vem desde a última eleição presidencial, que culminou agora com a aprovação do impeachment da presidente Dilma pela Câmara dos Deputados e em seguida teremos aí mais alguns dias, mais dez dias, avaliação também do Senado. Tudo indica que deva ser também aprovado pelo Senado a deposição da presidente. Que tipo de... Você com sua experiência política, foi governador, foi deputado, federal, enfim, deputado estadual, secretário, prefeito. Como é que você vê esse quadro, Garotinho? Olha, eu vejo com muita preocupação. Eu fiquei na semana toda do impeachment em Brasília, conversei com muitas pessoas e digo a você que nós estamos hoje indo por um caminho perigoso. Por que, Garotinho? Porque o melhor, nesse momento, seria que tanto a presidente Dilma quanto o vice-presidente Michel Temer tivessem a humildade de chegar e dizer o seguinte, não há governabilidade num governo sem legitimidade e convocassem então uma eleição geral, para que o povo pudesse votar. Para que o povo, então, dando voto, confiasse ao novo presidente, aquilo que a presidente não conseguiu fazer. O que a Dilma se queixa? Que ela mandava as coisas para a Câmara, mas o Eduardo Cunha só queria votar pauta-bomba. Ela tentou e não conseguiu. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, a presidente Dilma não está sendo julgada por corrupção. Ela está sendo julgada por pedalada fiscal. Inclusive é um termo, pedalada fiscal, que foi inventado pelos jornalistas, porque não sabiam como tipificar exatamente aquela irregularidade. E aí se falou pedalada e se ficou, e virou pedalada... Eu gostaria até de explicar, para as pessoas poderem entender. São dois pontinhos. O primeiro ponto, ela tinha um convênio com o Banco do Brasil e um outro convênio com a Caixa Econômica Federal. Pelo Banco do Brasil, o Banco do Brasil pagava aos produtores o dinheiro do plano safra e o governo pagava a diferença, a equalização. É porque o juro para o produtor é menor. E com a Caixa Econômica Federal, ela tinha um convênio do pagamento do Bolsa Família. A Caixa pagava e até o final do exercício, final do ano, o governo tinha que devolver todo o dinheiro. Chegou no final de 2014, ela não pagou. Então ficou um buraco entre o final de 2014, foi no ano da eleição, e... O início de 2015. 2015. Isso é a primeira pedalada. Houve roubo? Não. Houve o quê? Uma dívida do governo federal com os seus bancos públicos. Isso é certo? Pela lei de responsabilidade fiscal? Não. Mas isso é motivo para caçar o presidente da república? O Lula fez isso. O Fernando Henrique fez isso. Todos os governadores atualmente estão fazendo isso. Olha, se fosse por pedalada, o Rio de Janeiro já devia ter... Porque o Rio de Janeiro já não é mais uma pedalada, já é uma maratona fiscal. Então não paga salário. Só para concluir. E a segunda, Caio, foi a seguinte. Ela editou oito decretos de suplementação sem autorização da Câmara e do Senado. Isso é ilegal? É também. Mas todo mundo sempre fez o que é pior. O maior dos decretos foi assinado pelo Michel Temer quando ela estava viajando. Numa dessas viagens que ela fez, o presidente viaja, vai ao exterior. Michel Temer estava no lugar dela e assinou. Então por que que tira ela e não tira ele? Então eu sou a favor do seguinte, tem que tirar os dois. O PT, infelizmente, não todo mundo, mas aquela cúpula antiga do PT, corrompeu a política. É um horror. O que fez Edceu? O que fez esse Delúvio? Esse Vacari? É uma tristeza. Agora, você trocar esse pessoal por Eduardo Cunha, Moreira Franco. É isso aqui do Rio que a gente conhece. Eliseu Padilha. E essas figuras carimbadas do PMDB como Jade Barbalho, Sarney. Romero Jucá, Sarney. Sarney de novo, pelo amor de Deus. Caio, Caio. O senhor diz isso, mas a sua filha, deputada federal Clarissa, garotinho, ela se colocou a favor do impeachment durante todo o tempo e agora teve que se retirar em virtude da maternidade que está próxima e muita gente especulou que essa licença dela teria sido por orientação sua. Não, absolutamente. Olha, a Clarissa, desde logo ela disse, olha, eu sou a favor do impeachment e eu desde logo disse, eu sou a favor de eleição direta. Mas como é que ficou o almoço de domingo? Não, pai é pai, filho é filho, tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela tem a posição dela, eu respeito a posição dela, entendeu? Mas como dizia o saudoso Leonel Brizola, eu tenho mais tempo de estrada do que ela. Numa dessas idas lá, Brasília, eu estava em casa e mandaram me pegar em casa para ter uma conversa com o Michel Temer. Porque eu fui secretário-geral do PMDB com ele. Ele tinha uma relação muito boa com o Michel Temer naquela época. Tem, tem até hoje. E eu vou repetir aqui a mesma coisa que eu disse ao Michel Temer. Olha, primeira vez que eu estou comentando isso publicamente. voltavam três dias para o impeachment. E eles queriam levar o PR para apoiar o impeachment todo mundo. Eu falei, Michel, vou te falar aqui como amigo. Você já imaginou qual é a sequência disso? Ele disse, como assim? Eu disse, olha, na minha opinião, primeiro vai a Dilma, depois vai o Cunha e depois vai você. Ele arregalou o olho e falou assim, mas é o que isso? Eu falei, ué, mas não tem saída. Mas sabe quando que eles vão deixar para tirar você? Depois da virada do ano. Porque a eleição é indireta. Se for até dezembro, é eleição direta. O povo é que tem que votar. A partir de janeiro, é eleição indireta. Mas você acha que tem risco? Eu falei, eu aposto com você, o que você quiser. Eu vou fazer um rápido intervalo, a conversa está ótima. Mas nós voltamos em um minuto com o ex-governador Garotinho, aqui no Jogo do Poder. Obrigado.